Oi, esta a fenel. Ai, meu rico amigo, meu rico amigo. Isto diz que é dar para acreditar. É, é para-se mentir. Ele um estava a planeio-se a funeral e eu estou ali morto de pernas para o grupo. Quer dizer? É, não escutei. Ai, que a mãe sinto uma dor desmedida. Aquele padarço de burro ignorante. Oh, mãe. A Colombo nunca fez nada depressa na vida. Olha, pão, morrou e foi num estil. Tó, estil. Tó, estil. Sá, na bagana. Pois olha, é verdade a que se diga. É isso que a mãe está a dizer. Mas nosso senhor, também castiga, era a não que falei morrou. Rui, Rui. Ah, Manuel, quem te mandasse? Quem te mandasse? Mas o momento não é o mais devido. Ah, filho. Se nosso senhor castiguesse, oh, tempo que já tinhas-me Rui. Oh, mas tal de esteja. Olha, mas a morte anda aí a rondou-a. Ah, não. Ora, a tua tia Conceição foi há pouco mais de um hoje. Tadinho. Tadinho. Até pai hoje deixou de resfriar. Ah, verdade, sim. E qualquer dia é a tua vez. Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, olha só. Ora que isto não é bem verdade. Hã? Não é bem verdade. O que é? Ah, porque se for para morrer para o ID. Minha mãe já tem uns dias contados. Isto é o que tu estás a pensar. Ah, mas a morte agora está a levar a quem na presta. Ah, para a tristeza. E faz muitos pecados. E quem ouve a minha mãe a falar? Vai ficar a pensar que minha mãe nunca fez pecados. Fiz muitos. Muitos. Fiz desatinhos. Mas os meus pecados são mais pequeninos. Dá menos trabalho a ser perdoados. Ah, Manuel, tu agora vais ter que me ajudar. Agora, senão a mãe ainda o desce certamente. O que é? É porque ainda sei falar marquiano. E é preciso que telefonou-a para uma agência de viagens urgentemente. Viagens? Oh, mãe, viagens? De viagens não. É a minha cabeça. A agência funerária. Oh. Olha de uma maneira ou de outra até para a vaga de viagens. Ok. Oh, mãe. Eu já fiz isso há umas vezes. Qual é a agência que a mãe tem na sua mãe? Ah, Manuel, pois tem que ser aquela que enterra os portugueses que eu acho que as outras nem esqueçam de enterrar a gente. Ah, mãe, ora, senta-te aqui que eu vou tomar a conta de você. Eu só vou-vos com o telefone à carrinha. Vá, mana, te demores muito. Não vai ao espírito de teu pai aparecer e eu aqui só zoio. É, com cada uma com essa mulher, sabe? É, parece lá nada. O espírito de meu pai agora pertence aos reinos mortuais. Até parece que nem conheço o touro de ter pai. Ele é o homem para isto e para muito-me o acho. Olha que não se senhou. Dei a paz à sua hominha. E agora fiquei para aqui sozinha, que já varro de meu filho de meu tio de dia. Não é que meu homem me faça falta para nada. Mas eu sempre me sentia mais amparada, sempre era uma companhia. Ai, mas agora o que me está a preocupar em cima, que até me sobe a tensão arterial, é que eu vou ter que chorar sem pachorro nenhuma. Sem pachorro nenhuma para a frente dessa gente que foi para o funeral. Só para não falar em mel. Ai, não se senhou. Pronto, mas já está. Daqui um bocadinho estão aí. Já está. Oh, thank God. Oh, oh, mano. E quanto dinheiro é que a mãe tem no banco guardar? Hã? Quanto dinheiro é que a mãe tem no banco guardar? Tenho alguma, não é para ti. Oh. Crede, Manuel, crede. O corpo de teu pai ainda está ali e tu já queres sair de ar. Não há nada disso, mano. A companhia quer saber quanto é que podemos gastar no funeral. Olha, teu pai é tão disso, mano, que desmarrou e que nem queria nada especial. Ou falou até foi num caixa de papelão e no quintiel. Oh, pô, meu Deus. O que eu te a digo? Hã? O que eu te a digo? Não sei. O que eu te a digo? Ora, estão aí a bater a pão. O que eu te a digo? Gê? Oh, come on in. Essa gente mora aqui ao lado da Gê? O que eu te a digo, mano? Oh. Boa tarde. Meu nome é Bob Vix, com Vix Funeral Services. Vix, mãe. Vix. Bob Vix. Bob Vix. Vix. Ah, sim. O que faz-me lembrar tanto do meu homem. Aquela homem gostava de Vix para a sua vida toda. do meu homem gostava do meu homem. A gente acordava os dois de manhã de desente puitos. Ah, mano, tão distesa, mano. Que é o resto? So, um, if you just don't want to look through this catalogue, this is just all the options we have for different coffins. Os retratos dos coaxeãos, mano. Aqui? É. Ah, Manuel, isto é que vai queimar pedi bifos para o restaurante. Olha o preço, mano. Olha o preço. Estes bifos são bem caros, Manuel. Olha este castão. É bem parecido com o caixote que a gente tem no cheiro. É mesmo, mano. Não é? É bem parecido, mano. Sano, bagano. Que diz, meu irmão, e a decisão não é minha. Hã? Que diz, a decisão não é minha. A pergunta é este senhor se eu não tenho uma coisa que seja mais baratinha. Hã? Ok, mano. You have cheap. You have cheap, cheap, cheap. More cheap. Cheap, cheap. No, no. No cheap. We don't use any wool in any of our coffins. No wool, but the best cotton available. The best cotton available. Quem é, Manuel? Ele tá a dizer, mano, que os têm caixões ferrados com algodão. Com algodão? Com algodão. Algodão, não. Tem pai, é muito mole. Tem pai gostava de uma coisa mais dura. É, a gente tem um colchão que parece uma tábola. Não, não, não. Homem. Algo, ah, coton, não. Homem. Olha que pai merece o general, quantos dias para meus? Oh, ok. We'll come back to that. How about flower arrangements? Are you going to need help with flowers? Ele tá a perguntar, que flowers é que a gente quer ir comandar, não? Ai, flowers. Flows, flowers. Flows nenhumas. Homem. Tem pai era alérgico ao cheiro das flowers. Tocco, estudo. Olha, ele ainda dá para ir espirrar. E ele é daqueles que comou assim uma inquietação para parar. Ah, tchim, ah, tchim. Ah, joel. Esfrega-vix, joel. Esfrega-vix. No flowers. No flowers. No flowers. No flowers. Um, procession. Are you guys going to need a procession from the church to the cemetery? Procession não, mano. Tem pai não era santo nenhum. Ele tem que se comprar um andouro e enfeitear. Não, não. Não é procession. Ah, mano. Ah, mano. Ele tá a perguntar se queremos que tu é espirrar. Pôs-me inter, mano. Ah, cartões. Cartões, mano. Cartões nem pinçar. Tem pai testava cartões mesmo ao sério. Olha, o único cartões que ele aparecia, mesmo que as festas fossem fracas, era o bom deleite da nossa freguesia. Mas a mãe sabe que eu também só oia que era para ver as mamas às vacas. Chegava-me a casa com os bilhões cheios de leite de charuto na boca. Ah, mulher. Ah, mulher, vê o que hoje me deu. Ah, José, vá-te lavar, José. Tu ijojo a leite que tombas, José. Vá-te lavar. Esfrega Vix. Não processão. Não processão. Ok, last question. Do you guys need a priest? If not, we can recommend someone. We do have someone just transferred here from Angola. But he speaks great English. Quem é? Vá para Angola, Manuel. Homem, ninguém vai para Angola, mano. O senhor Vix está a perguntar uma coisa que é habitual. Com qual eu pode? Cama que é que ele vai a falar? Para vir fazer o funeral? Olha, mas que pergunta tola que este homem fez. Ou então fez pingueiro. Ah, Manuel, desde aí ele tem que ser um padre português que ele tem que ser um padre português. Não perceba, Marquinhos. Opa! 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 Manoel, despecha-te antes que chegue alguém aí. Amor, isto tem que ser devagarinho. Ah, Manuel, fica feio chegar a gente aí. Tu aí a pinté, Manoel. Está aí em spotinho. Está aí em spotinho da contemira. Anda lá, Manuel. Anda lá. Ah, meu rico boy. Ah, pai. Tu me seguias uma urna que me dá. Mas olha, por causa de vocês tão de brincalhão, vais ser enterrado mesmo dentro de estes putas que acham de papelão. Tadinho. E o caixote ficou bem a rematar. Ninguém diz que o caixote é herde de Natal. É uma vergonha. É uma vergonha. Olha, Manuel, isto de pão está fecheado e enterrado. Quem vê de cima é tudo igual. Ah, Manuel. Ah, Manuel, olha o seu padre. Arruma a latinha. Arruma a latinha. Os meus sentimentos. Ai, Jesus. Pela morte do seu marido. Tenho que eu. Tenho que eu. Ah, senhor pá. Só não sei se eu sabe o que é que eu estou a sofrer. Eu sei que é um momento de muito sofrido. É, está bem. Mas a leia da vida tem que ser. Tem que ser, senhor pá. Tem que ser. E vamos todos para lá. Agora, ele me roiu, está-me roido. Não há nada a fazer. Não. Agora, temos que rezar. Para ele, ao caso, o reino celestial. É, senhor pá. Olha, as pessoas já estão a chegar. E vou para a missa para o funeral. Ok, senhor pá. Tenho que ir. Tenho que ir. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ah, Manuel, temos que combinar aqui. Como é que a gente vai fazer o nosso prônio? Ok. Olha, a mãe, quando se assuou, tu dizes, ah, Jesus, ok? Não, senhor, ok. Olha, já vem aí o manuco. Ai, Jesus! Oh, sobrevete, sobrevete. Ai, que dor, ai, que dor. Ah, nosso senhor, para que fã que vós-te fazer isto em mim? Ah, porque quem tem que eu para estás aqui? Ai, que eu gostava tanto de ti, que eu falava, thank you, meu filho, thank you. Quem é, Manuel? Quem é, Manuel? Ei, Jesus! Ai, Jesus! Ajá, Jesus! que tu vieste, Ferminho. Ai, Ferminho, que eles não falavam em ti nas cartadas que vocês faziam, Ferminho. Ai, que eu gostava thank you, Ferminho. Eu gostava bastante de ti. É verdade. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, nosso senhor, mas para que é que levaste o meu amor? Isto era um homem tanto trabalhador. Nunca deixava a gente passar de ceder. Ai, Jesus. Isto fosse coisa que a gente não tivesse dinheiro para comproar. Este homem saía de casa à noite para ir roubar. É, Ferminho. Que era para a gente poder comer à nossa vontade. Ah, eu que a gente comeria. Ah, Manuel, Manuel. Ah, nosso senhor, tu também às vezes és ruim. Também às vezes és ruim. E faz-te estremecer, faz-te estremecer a nossa fé. Ah, nosso senhor. Mas para que é que não me levaste a mim? Para que é que não me levaste a mim em vez de levaste uma jesóia, nosso senhor? Hermelinda! Ai, Jesus! What the hell? What the hell? Hermelinda, até o desejo será concedido, porque sempre foi teu amigo. Vou ressuscitar teu marido e vou-lhe levar para o céu, comuí. Este homem não está bem discreto? Estou. Mas, mas para essa criatura, ponha-se a andar, por favor. O Halloween, nesta altura, sai de chato da casa de senhor. Não, no Halloween, not now. Não, está aqui, não. Senhor padre, vamos lá com cominha. Eu sei que vocês nunca me virem. Acontece que esta casa é minha, foi os meus discípulos que eu ia construir. Ai, tão mentira descarada. Quem fez esta igreja aqui aos ônibus foi o tio Alberto e o tio Chico Bragada. Os seis filhos e meia dúzia de mexicanos. É verdade. I see with my ass. Armelinda, não posso ter mais demora. Vamos em meia hora. Vamos em meia hora o coelho. Senhor, que é para onde é que eu vou a minha mãe agora? Yes, where do you take me? A tua mãe pedi para morrer no guardo do teu pai amado. E aqui estou eu para fazer o que foi mais do seu agrado. Ah, senhor, eu disse aquilo que foi debaixo de uma dor. E estava a brinquear, o senhor pode crer. E quem é que nos garantem que tu és, não, senhor? Yeah, who assures that you are? Diz-me outra vez. I can't. Feliz dos que acreditem sem ver. Seu pavo, acreditas no que queres. Mas queres dar as más concretos? Meu amigo, eu sei que tu dás como duas mulheres que têm cinco filhos e quarto netos. Ai, meu Deus, é, nosso senhor, é, nosso senhor, amor, linda, boa viagem. Depois a gente dá-se ver. Olá, bote. Andou. What the hell? Outra vez. Olha que isto, vem-me só visto. O padre é que pecou e eu é que vou-me ruim. O que é? Levanta-te, José. Deita-te, Zóé! Levanta-te, Zóé! Olha como está a ter meus! Deita-te, Zóé! A despesa já está feita. A desgraça que está aqui. Tu és certo. E tu és de milso. Zóé, eu sou o rei da salvação. Levanta-te, veja que te estou a mandar. Vocês que se resolvem é para me que é ou para levantar? Há hora que tu umas mortas confia. Tu não venhas estragar o velório à gente. Olha, tu quando estavas vivo, querias gerar traditividade. Então, deita-te para baixo imediatamente. Deita-te. Zóé, levanta-te, não tens nada a comer. Zóé, olha aos olhos. Zóé, olha aos olhos. Deita-te. Zóé, eu estou aqui para proteger. Se vais proteger, eu já vou-me levantar. Hermelinda, eu não posso ter mais demora. Diz adeus aos dois homens da tua vida. Ah, nosso senhor, mas aquilo foi um ateloice que me saiu para a boca fora. Olha, eu juro que eu estou bastante arrependido. E juro que não me importa porque há ele a que me ruir. Olha, eu, além de ser mais nova, eu sou uma mulher muito devota e tenho muita fé. Mas, Hermelinda, toda a gente ouvi-te dizer. Tu prefiras morrer no lado do teu querido José. É verdade, eu ouvi. É verdade. Shut up. Shut up. Ah, José, meu grande amor, tu já que estavas a modos de andar, diz a nosso senhor que és igual de melgoa. Não? Não, querido Irmelinda. Se eu não fui ainda, eu agora quero ficar. Boa. Olha, filha da puta. Oh, Mariana, oh, Mariana, isso fica fixe para vocês. E porquê vocês não vão os dois de uma vez? Isto era o que tu cruias, não é? Isto era o que tu cruias para ficares aí, que o nosso dinheirinho todo para gastar. Hã? Resolve. Estás a demorar tempo há mais. Vê se morres e vai em paz. Ah, José, olha, eu vou. Mas tu também vês. Ah, sim? Tu não te gabas de ficar atrás, Zora. Ih, ih, estou um santo. Oh, Irmelinda. Não. Irmelinda, uma pecadora vós sois. Acabaste de matar a teu amor interno. E agora vou-te a que vá a vocês ajudantes. Os dá para o céu e tu, minha amiga, para o inferno. Lê. Bem feito. Epá, epá. Olha, sempre calheu, sempre calheu. É, adeus, minha mão. Boa viagem e vai em pé. Oh, nosso senhor. Agarra-te, mano. Olha, este pão nas arrependa e vir para trás. Ah, Manuel. E vou para o inferno, fica descansado. Mas tu, então, estás de bom que te enganado quanto à parte financeira. É que eu arranjei maneira de ifteia. Tu ficasses para aqui a esterraçar o que a gente poupamos numa vida inteira. Amado, mas já estava à espera desse destino. Foi outro dia ao banco de chino falar que o gerente, o Johnny Inverno. E naquele dia mesmo à tardinha e transferi o dinheiro todo que tinha para as profundas do inferno. Opa! 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 Opa!